Lindor Araújo mudou o tom na PGR e intensificou a estratégia para blindar o presidente Bolsonaro. Reportagem do José Marques e do Marcelo Rocha, eles contam que com a proximidade do fim do primeiro mandato de Bolsonaro, a vice-procuradora-geral da República, a Lindor Araújo elevou o tom nas defesas que faz ao STF pelo arquivamento de apurações que envolvem o presidente e aliados dele. A escalada tem sido vista dentro do Ministério Público Federal como uma tentativa de blindar o presidente evitar a reabertura de investigações contra ele caso perca as eleições. Consequentemente, em caso de reabertura dessas apurações, haveria margem para questionar na Justiça do Trabalho, o trabalho da PGR comandada por Augusto Aras. No ano passado, o ministro Moraes do Supremo arquivou uma ação de senadores contra Aras por suposta prevaricação, mas afirmou que isso não eliminaria a possibilidade de novo processo na hipótese de surgimento de novos elementos. Carla, e essa postura da Lindora, não só dela, mas da PGR, em relação a blindar, a barrar investigações contra o presidente? É uma coisa até que é meio engraçada, porque a gente tem no momento, engraçado não, não é a palavra correta, engraçado, mas não é muito institucional, porque a gente sabe que a PGR hoje está com o Aras e com a Lindora trabalhando, evidentemente, para blindar o Bolsonaro. A gente tem aí uma atuação dos dois nesse sentido. Eu estava vendo aqui, ela foi chamada de testa de ferro do Aras durante a CPI da pandemia. Enfim, é um posicionamento que, ao longo desse tempo, já demonstra um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, que tem e que quer manter um PGR que, como em outros tempos já tivemos, engavitadores gerais da República, etc. Porque a gente não espera nenhum posicionamento diferente que contraria o presidente vindo da atual estrutura do comando da PGR. Bom, Sakamoto, até quando eu falei aqui que blindar mais, o Andy comentou no YouTube. Blindar ainda mais? Quer dizer, mais do que ele já foi blindado até aqui? E o interessante é que, é aquela coisa, existe, é claro, um alinhamento ideológico e pessoal com os bolsonaros. Inclusive, Lindora Araújo, ela não se nega, não se furta a dizer que é próximo a Flávio Bolsonaro, filha do presidente da República, senador primogênito e também um dos principais assessores políticos do pai. Como também há uma questão de que se espera que aqui se faça, aqui se pague, né? Porque Augusto Aras sonha com uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, isso aí todo mundo sabe, num possível segundo mandato do presidente da República. E Lindora Araújo sonha com a PGR, sonha em herdar a PGR de Augusto Aras, também num segundo mandato do presidente da República. E aí, o Augusto Aras, digamos, é uma figura com os próprios subprocuradores gerais da República que trabalham lá com ele, falam que é uma figura pragmática, adaptável, camaleônica muitas vezes, mas que é pragmática e com planos. A questão é Lindora, ou seja, e aí ele acaba estabelecendo, blindando o Bolsonaro nesse processo, também alinhado a esse pragmatismo dele. Agora, a Lindora tem uma questão pé ideológico muito forte, né? E aí, uma PGR sobre Lindora Araújo no ano que vem será muito mais bolsonarista. Isso eu não tenho dúvida nenhuma do que é hoje sobre Augusto Aras.